Salve rapaziada, família, vídeozinho novo no canal do Nobruzeira Apeludo E ó, é o seguinte, dessa vez eu peguei uma das contas mais raras do Free Fire, meu parceiro O maluco é brabo Você não sabe qual que é? Então ó, espera aí no vídeo, deixa o likezão que eu vou mostrar pra vocês, fechou? É nóis Família, olha só com a continha que o pai tá hoje, fisquei Gente, é imprático Rapaziada, nesse vídeo, antes de tudo, já deixa o like, se inscreve no canal Porque eu vou tá mostrando, mano, uma das contas mais raras do jogo aí, né mano? Pra quem conhece o Serol, o que que acontece? O Serol já teve a conta banida, rapaziada O Serol usou textura, a gente não pode usar textura Sabia não É, no Free Fire, que é meio que você tá alterando as coisas dentro do jogo, tá ligado? Você tá se aproveitando de alguma forma pra melhorar a sua jogabilidade? Não, você tá só querendo colocar algumas roupas que não existem dentro do jogo E a Garena não vai de acordo com isso Então o Serol recebeu ban na conta dele, tropa Mano, de antigamente, tropa De mó cota, tá ligado? E aí, só que a Garena deu essa conta pra ele Com alguns diamantes, eu acho Pra meio que ele se sentir recompensado Ah, você tá sendo banido Mas ó, você tem sua conta aqui e tal E mano, tem muita roupa, rapaziada Muita roupa mesmo Vou tá mostrando tudo aí pra vocês Melhor ainda, vou tá mostrando também as armas atributadas do Serol, tropa Pra vocês aí que se perguntam como é que o Serol conseguiu essas armas atributadas O que que acontece? O fluxo, os crias, passou pra La Copa E aí, a La Copa é um campeonato gringo, rapaziada Que a gente transferiu as contas dos jogadores brasileiros pra fora, entendeu? Pra outro servidor que não seja do Brasil E lá fora tem conta, arma atributada e tal Então a maioria das pessoas que jogaram a La Copa A PEN, os crias, a LOS, vários times Tem as armas atributadas aí Que compraram lá, rapaziada E a gente queria fazer uma graça com o Serol A gente acreditou que os crias iam jogar muito bem E inscrever o Serol no campeonato Só que os crias não foram muito bem Só que o Serol tava inscrito no campeonato Então a conta dele foi transferida lá pra fora, tá ligado? Ah, agora eu entendi Então, ó, tá aí Vou mostrar as roupas primeiro Mas daqui a pouco eu mostro as armas Mas só pra vocês tomarem noção, mano Quase todas as armas do Serol é atributada, ó M4, AK-47, M14, SCAR, GROSA, FAMAS, XM8, AN94 Mano, tudo, ó, tudo O Serol é maluquinho, cara Mas vamos lá no cofre primeiro, né, meu parceiro Dá uma olhadinha aqui Vamos ver aqui o que o Serol Zera tem primeiro em conjuntos, né, rapaziada Tem um conjunto do Serol que é muito raro Que é esse daqui, ó, tá ligado? Essa skin foi uma skin que veio antigamente, Top Criminal E essa skin é... Teve um boato que ela nunca mais iria vir pro Free Fire Porque o Free Fire fez uma parceria com o Lacaz de Papel E esse Top Criminal é muito parecido com o Lacaz de Papel Então o Lacaz de Papel falou assim, ó Vocês não podem mais lançar esse Top Criminal enquanto tiver a parceria com a gente E aí, acabou que teve essa skin aqui, mano E pra quem não sabe, o Serol tem ela muito antigamente, rapaziada Muito antigamente mesmo Que você pegava com umas estrelinhas que você colecionava durante as partidas Então, ó, tem esse motoqueiro azul aqui também Esse ninjinha preto Lobinho, noivinha Elefantão Astronauta O povo aqui Ninja branco Tem um Papai Noel também Que pra quem assiste o Nordestino aí dos vídeos do Serol conhece Tem esse bicho feio aqui também Esse ninja angelical O Minecraft aqui também, né, rapaziada? Ó, Dino Pá, Lacaz de Papel que eu falei pra vocês Chubarão Temos aqui também outro Dino Ampa A vaquinha também, né, família? Dino angelical aqui Dino de Pinto Leva mão, né, vim Então ele é... Vamos ao Dino Rosa aqui também Dino... Unicórnio, na verdade, esse aqui, né? Esse aqui é um tigre Urso Temos aqui outro Dino Essa aqui é uma skin lendária, rapaziada Lendária, tá ligado? Ela nem ficava aqui Ela ficava num... Num slot separado pra ela Skin lendária Porque a cada bate que você vai fazendo, ó Você fez o primeiro abate Bum Aí vai evoluindo Bum Tá ligado? Até você ficar dessa forma aqui Então é uma skin muito brava também Temos esse Dino angelical Esse bicho feio aqui também, né? Esse peladão aqui também, rapaziada Outro lacar de papel Mais um urso E temos esse One Putt, mano Que aí é o careca, né, rapaziada? Tá vendo? Vamos dar uma olhada aqui nos cabelinhos também Pá Mano, uma coisa que eu acho que o Serol não vai ter nessa conta Seria os passes de Elite brabo, tá ligado, rapaziada? Ó esse chapéu Que, por exemplo, eu na minha conta Tenho até o primeiro passe de Elite, cara Na do Serol eu não sei se vai ser possível ter até o primeiro passe, né, mano? Mas, ó Tem umas paradinhas aqui, maneirinha, ó Cabelinho, pá Chapéu aqui, insano Um chapéu que é muito raro, mano É aquele chapéu do Steampunk, se eu não me engano, rapaziada Pô, eu sem querer cliquei no bagulho pra descer de roupa, mano E, ó Mano, tem muita coisa, olha isso Eu não paro de arrastar pra baixo, rapaziada Ó, esse chapéu aqui é da gringa Esse chapéu é da gringa Eu acho que ele é... Além de comprar arma, rapaziada Tem como você comprar as roupas da gringa também, tá ligado? Ó, esse aqui é o nosso Que a gente tem normal Esse aqui é da gringa, pô É, o nobrezeiro entende, pô Tá doido? Ó, esse aqui eu nunca vi Não sei se eu não peguei Mas eu nunca tinha visto também Uma boininha, cabeça de frango ali, né, rapaziada? Gatinho, pá Acho que aqui já deu, tropa Aqui já tá as paradas até que eu já tava mostrando, tá ligado? Vou dar uma olhadinha aqui nos óculos aqui também, né, rapaziada? Ó, tem umas paradas diferenciadas aqui O Seroseira também, a Peloa Mano, muita coisa mesmo, tropinha, ó Me liga Tá ligado? É isso que eu tô passando rapidão, mano Que é tanta coisa que tem que passar rápido, meu parceiro Se não, vai ficar de bigoda, rapaziada Pá, bandaninha Ragnarok Ah, beleza Aí, muita coisa, filho Tem a bandana do marionete Barbinha aí, ó Barbinha braba Esquece, filho Outra parada Palhacinha aí também Pá Outra bandana Mais uma bandana aqui também Tem uns cabeça de tigre De zebra aqui também, né, rapaziada? Beleza Aí, ó Máscara do lacar de papel também Esse aqui que parece eu, né O tamanho da nariga do homem Ave Maria, do Cara de bulldog, véi Ave Maria Vai acabar nunca isso aqui, minha trava Beleza Ó, outro palhacinho brabo Mano, cabeça de bosta aqui também Pá, coelhão Mano, tem muita coisa, rapaziada Tem o Capitão aqui também, ó Tá ligado? As cabeças de McLaren aqui também Mano, é muita coisa, velho Tá doido, ó Tem essas máscaras aqui Se eu não me engano Uma dessas máscaras aqui é da gringa, rapaziada Não tem aqui, tá ligado? Pá, entende Pá, entende Confia no que eu tô falando Depois disso aqui, né, mano Deixa eu deixar um bagulho aqui Que eu dei pelo menos pra ver as máscaras Ó, as máscaras É diferenciada também Não tem essas aqui também Pá, bonitinho Ah, não sei o que Beleza Agora chegou na parte das blusas, né, família? Nas partes das blusas Deve ter uns peitoral muito brabo também, mano Vou até afastar um pouco, ó Vai vendo aí Que eu vou passando rapidão aqui, tropa Qualquer coisa vocês pausam aí no vídeo, beleza? Mas é só pra vocês terem uma noção Da quantidade de roupa que o Serol tem Isso que a conta dele foi banida, tropa Imagina se a conta dele não tivesse sido banida, tá ligado, mano? O tanto de coisa que ele ia ter até hoje, fio Ó, o blusinha do mano Max, pá Muita coisa mesmo Ó, o Magrelinho também Esse aqui, ó Se não me engano é do Marionete Pá Ó, aqui é camisa de time Não esquece, o homem tem tudo E, mano, eu acho que o Serol só não tem Aquelas paradas que eu tava falando pra vocês mesmo, família Parada do passe, tá ligado? Conforme a conta foi criada recentemente Não tem como ele ter os passes antigos, tá ligado? E eu já vi, mano Já vi a Garena dar muita coisa pra influenciar a Doutra Mas nunca vi a Garena dar um passe de Elite, meu parceiro Uma vez o Bak ganhou um campeonato da Garena Que era um 4x4 Que a premiação era escolher qualquer coisa do jogo E o Bak escolheu o primeiro passe Que eu acho que ele não tem E a Garena não viu, tá ligado? Meu, muita roupa, filho Esquece Nossa senhora O dedo até cansa aqui, família E aí, muita camiseta aqui também Pá Aqui já tá na parte final Que é das roupas Até que não esconde colete Nossa Fiquei no bagulho ali sem querer Vamos aqui agora Pras calças, né, família? Pras calças Mano, calça É muita coisa, Trap Mas eu acho que as calças mais importantes Já tá aqui pra baixo Então por isso que eu já vou Dando aquela rodada aqui pra baixo Aqui, né, meu parceiro? Aí, vai vendo aí, família Muita roupa, doido Deixa eu descer aqui Pá Ó, essa calça aqui o Serol usava bastante, ó Essa calça aqui o Serol usava bastante Essa daqui a gente, se eu não me engano Pegou no modo zumbi, família Essa calça aqui também, mano É muito usada pelo pessoal Essa calça aqui, se eu não me engano É do conjunto do Edizão Pá Aí vem, ó Calça angelical Mano, tem essas calças aqui Que eu nunca vi na vida, meu parceiro Será que ele pegou na gringa isso aqui, Trap É na gringa? Ah, não sei, velho Mas enfim, as calças é diferente ali, velho Pá Tem uns calção aqui das roupas de time também Calça angelical vermelha Então, ó Ele tem azul, tem a vermelha Pá Essa roupinha de maloca aqui também Uma calça branca aqui Muito feia, né, meu parceiro Pá Vamos continuar descendo aqui, família Muita coisa, filho Beleza, pá Mano, acho que Ó, essa calça rosa aqui também, mano É muito usada ela Esse shortinho aqui Os Instaplay gostam pra caramba De usar esse shortinho aqui, minha tropa Ó, porreto, mano Então, é isso, né, meu parceiro Ah Ó, o Serol tem essa calça aqui, ó Essa calça aqui Provavelmente o Serol pediu pra Garena enviar pra ele, tropa É a calça verde rara, mano Se eu não me engano O Sia só joga com essa calça aqui, rapaziada Ó, tem a calça aqui também Que é a calça down Pra quem aí, ó Lembra na época que ninguém tinha condição de ter Angelical, fi Essa daqui era o Hyper Era a calça Angelical de pobre, filho Que nós falava E agora chegou na parte do sapato, né, família Graças a Deus Já tá terminando, meu parceiro Nossa Senhora Crá, eu não vou travar, ó Quanta roupa, rapaziada Beleza E, família Já vai deixando um likezão aí, hein Eu gosto desse sapatinho aqui, mano Eu acho ele mó fofinho Eu gosto de tênis que chama tensão, minha tropa No jogo fica da hora, tá ligado? Que eu vou pra tu dar uma marolada Na ranqueada e tal Mas pra tu jogar um campeonato É meio embaçado também, mano Ó, tem um chinelinho aqui diferente também Tem uns tênis de doido aqui também, ó Beleza Senhora vai ficar doido Quando ele tá na conta dele E ver que a skin dele mudou toda, velho Aí, ó Mano, tênisinho de basquete Geral usa Chinelinho que geral usa também, ó Senhora tem todas as chuteiras A de bronze A de prata E a de ouro Tem um tênis até que o Air também, ó Muita roupa, hein, mano Chinelinho Esse tênis aqui eu gostava, hein Tô falando que eu gosto de tênis de cima de atenção, ó Esquece Tênis angelical O Serol tem também Aí Muita coisa, hein, rapaziada Então, mano Das roupa É isso Agora eu vou mostrar pra vocês, senhora Em questão das armas, tá ligado As armas atributadas do Serol Olha isso aqui, rapaziada M4 1 de dano 2 de velocidade de disparo Meu parceiro, ó Será que ele tem mais? É porque Normalmente dá pra tu pegar outras também, ó É aí, ó 2 de dano 1 de munição É o que eu tô falando pra vocês, senhora Dá pra pegar várias armas lá fora, tá ligado Uma AK-47 2 de dano 1 de velocidade de disparo Eu sei outra que ele tem Eu sei outra que ele tem Calma aí, rapaziada Aí, ó 2 de velocidade de disparo Menos 1 de munição Temos aqui, ó M14 com 2 de velocidade de disparo Temos aqui uma SCAR Com 1 de dano 2 de velocidade de disparo Temos uma GROSA Com 1 de velocidade de disparo E 1 de alcance também Uma FAMAS Com 2 de velocidade de disparo Uma XM8 Com 2 de velocidade de disparo Uma N94 Com 2 de velocidade de disparo Precisão aí, ó Na arma de plasma também Temos aqui, ó 2 de alcance Na AUG Velocidade de disparo Aqui na parafal também E a atiradeira Parece que o Serol Não tem skin, rapaziada Vamos pro rifle de atirador Que é aquelas armas de 1 tiro SKS 1 de dano Temos a SVD aqui também Com 1 de velocidade de disparo Carapina com 1 de dano E a C80 Não tem skin, rapaziada Depois temos uma Rambona aqui, ó Velocidade de disparo 1 Rambona normal 2 de velocidade de disparo E a Kord Não tem Depois tem a UMP Com 2 de velocidade de disparo 2 de velocidade de disparo Na MP5 2 de velocidade de disparo Também Parece que o Serol, mano Por mais que tenha arma Que dê mais dano E tal Ele gosta das armas Que atira mais rápido Que aí ele consegue subir Mais capa, entendeu, rapaziada Parece que é isso, mano Então o VSS com 2 de velocidade de disparo Por exemplo, ó Essa VSS Eu nunca vi na vida, meu parceiro Essa skin aqui, mano Nem sei se tem no Free Fire Do Brasil, trapo MP40 2 de dano 1 velocidade de disparo P90 com 2 de velocidade de disparo A Thompson com 2 de alcance E a Double Vector Não tem arma tributada Depois em Spin Guard Ele tem a 12 aqui Com 2 de velocidade de disparo Espaço 12 com 2 de velocidade de disparo Aí também, ó Que isso Ai, ó Serazeira Eu acho que ele pegou Baobal sim, trapo Baobal na gringa tem Eu acho que ele só deu mole Mas tem a tributada na gringa sim, viu, trapo Deixa eu ver se ele pegou Mag7 Não pegou Sniper 1 de dano Kar98 Penetração de armadura Que isso, cara Olha esse atributo Eu nunca tinha visto na vida, cara Temos aqui a Barret com 1 de dano também Do Cerol E é isso Pistola Deserte Ele tem uma Deserte com 2 de precisão Uma G18 com 1 de dano M500 com 1 de dano Mano, o cara tem até as pistolas tributadas, rapaziada Hum, beleza Aqui não tem nada Granada também de boa Então, rapaziada Ó, lança com 1 de dano É, até lança o homem tem, filho Como é chato Vamos ver Tinha um lança de 2 balas na gringa Mas eu acho que ele não pegou, não Então, família É o seguinte, meu parceiro Presta atenção aqui Deixa o likezão Se inscreve no canal Mostrei um pouco só da conta do Cerol Mostrei as roupas E as armas, família Depois, se vocês quiserem aí Que eu faça alguma trollagem Com a conta dele Deixa nos comentários Se vocês querem que eu teste Todas essas armas atributadas também, família Deixa aí nos comentários Pra gente tá testando, beleza? Pra tá zoando também E é nóis, ó Lembrando que o Cerol tem 20 mil diamantes ali Eita Será que vai rolar uma trollagemzinha, papai? Ai, Calica Então, ó Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal aí Valeu E eu fui É nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho